Jogo uma cota no meu copo, porque hoje eu quero embrasar Daniel está no nome, o sabor do mel hoje eu vou degustar Floro morena, alto ou pequeno, sem preferência é só encostar Minha sede de mulher, é impossível um dia saciar Só tem modelo, festa bem louca, uma maluca que a outra Sou menino bom pra agradar o bonde, elas vão tirando a roupa Joga loucura na boca, e vou na fonte pra não ressecar Enche as ondas sonoras bater, e sem perceber tu começa a dançar Jogo uma cota no meu copo, porque hoje eu quero embrasar Daniel está no nome, o sabor do mel hoje eu vou degustar Floro morena, alto ou pequeno, sem preferência é só encostar Minha sede de mulher, é impossível um dia saciar Só tem modelo, festa bem louca, uma maluca que a outra Sou menino bom pra agradar o bonde, elas vão tirando a roupa Joga loucura na boca, e vou na fonte pra não ressecar Enche as ondas sonoras bater, e sem perceber tu começa a dançar TARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARAR O que é isso?